Maravilha! Bom dia! A gente tá aqui na casa da Dona Neide, fazendo aula. E você, que só pode ficar sentadinha, faz essa aula com a gente, tá? A gente parou e começou de novo. A Dona Neide, pergunte, quer dizer, eu pedia. Chega lá de novo, Dona Neide. É o seguinte, que teve uma senhora que falou assim, em maio, minha mãe tá com 74, 75 anos, só que tá com muito problema nos joelhos e precisa fazer exercícios pros joelhos superiores. Minha mãe é a mesma coisinha. Mamãe tá com problema nos joelhos, tá bem dolorido o joelho dela, joga lá em cima. E aí, assim, os exercícios que a gente vai fazer hoje são exercícios aeróbicos pra nossa faixa etária, de 75 pra cima, tá? Então, a mozinha desce, respira, vai lá na frente, assopra bem atrás. Respira, deixa o coto bem alto assim, ó. Isso, volta pra trás. Estica de novo e volta pra trás. Continua, Dona Neide. Aí, gente, eu vou passar essa aulinha pra vocês hoje, sentadinhos, porque dá pra vocês emagrecer fazendo isso, tá? Tudo que eu vou fazer aqui dá pra vocês fazerem em casa e sentadinhos no sofá, como tá a Dona Neide, ou numa cadeira, como estou eu, tá bom? Ó, manda pra cima. Respira, assopra. Continua que eu vou sentar a luz pra te ver, entendeu? Isso. Respira e assopra. Respira e assopra. Isso. Respira e assopra. Mais um pouquinho. Inspira e assopra. Continua, Dona Neide. Não para, não. Inspira e assopra. Só mais um pouquinho, vai. Estou posicionando a câmera aqui. O pessoal vê. Aí, muito bem. Olha só. Respira, assopra, trás embaixo, ó. E de novo. Respira, assopra, trás embaixo. Isso aqui é pra aquecer, tá? Respira, assopra, trás embaixo. De novo. Respira, assopra, trás embaixo. Deixa o bracinho lá embaixo. E olha. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E fecha o olho se der a tontura, tá? Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai. Pra lá, pra cá. Isso. Vai. Dois, três, quatro. Isso mesmo. Cinco. Seis. E olha. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. E pra baixo. E pra cima. Mais um pouco. Pra baixo. Cima. Cima. Isso. Muito bem. Agora vai no moreninha e na outra orelinha. No moreninha. Isso. Força. Isso tudo é bom pra poder alongar a cervical. Às vezes dá aquela dorzinha na nuca. Quem tem bico de papagaio não pode olhar pra trás. Toma cuidado, tá? Muito cuidado. Porque o bico de papagaio é uma extensão do osso, uma falsificação que cria uma ponta e pode machucar. Então não pode fazer nada pra trás. Estica o braço lá na frente. Põe a mão aqui embaixo. Puxa pro lado de lá e olha pra lá. Isso. Muito bem. Muito bom. Relaxou. Devagarinho. Estica o outro. Pegou embaixo do outro. Puxa pra lá e olha pra lá agora. Isso. E pode esticar, pode segurar aqui também pra puxar mais. Muito bem. Voltou. Subiu o braço. Põe lá atrás das costas com essa mãozinha aqui ó. Pega lá no cotovelo. Puxa o cotovelo lá pra cima. Isso. Puxa. Isso. Sobe bem. Olha lá pra baixo. Aí. Estica isso. Eita que esse é bom. Aí. Muito bem. Soltou. Respira fundo ó. Ação. O outro braço. Subiu. Dobrou. Segurou. E puxou. Puxa ainda agora. Olha lá embaixo. Respira um pouco. Isso. E de novo. Aí. Muito bem. Soltou. Braços lá embaixo. Vamos respirar bem fundo ó. Vamos lá embaixo. Isso. Até onde der pra soltar a coluna. Respira bem fundo ó. Respira de novo ó. A soca. Vai lá embaixo. Respira mais uma vez. Lá em cima. Isso. Pode subir o braço. Lá em cima. Deixa eu só prender essa juba. A soca. Vai lá embaixo. Mais uma vez. Respira. A soca. Aí. Relaxa. Fica aqui embaixo um pouquinho ó. Pra sentir relaxar um pouquinho a coluna. Deixa a cabeça lá embaixo. Assim. Quando vocês respirarem. Vocês vão olhar pra cima. Quando assoprar vão olhar pra baixo. Tá. Então vai. Respira. Olha pra cima. Só com a cabeça. E assopra. Olha pra baixo. Quem tem bico de papagaio. Respira. Olha até o meio. Assopra. Olha pra baixo. Isso vai trabalhar a musculatura daqui do pescoço de vocês. Tá. Respira. Olha pra baixo. Aqui é o alongamento. A gente não tá fazendo a ginástica ainda. Respira. Respira fundo. Assopra. Apóia a mão no joelhinho. Empurra o joelhinho pra sentar. Respira. Segura um pouquinho. Assopra. Isso. De novo. Respira. Assopra. Isso. Lanejo. Mais um pouco. Vai. Assopra. E de novo. Aí. Muito bem. Desceu. Agora vamos começar a exercitar. Puxa. 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 Isso. Vai. Prende a barriga. Vai. Incline o tronco pra frente. Esse exercício. Esse exercício. É pra nossa parte da linha daqui ó. Tá. Continue aí dona Neide. Ou seja. Continue em casa também. Que eu tô olhando. Tá. Pra vocês alinharem a postura. Pra parar de ficar cadinho. Tá. Vamos lá. Força dona Neide. Vai. Tá muito devagar isso. Vem. Junto comigo. Olha a música. Ó a música. Vem. Vem dona Neide. Vamos. Vamos. Puxa. 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 Fecha essa mãozinha. Seis. Sete. Oito. Parou. Respira. Assopra. Isso. De novo. Respira. Assopra. Mais uma vez. Respira. Assopra. Muito bem. Desceu. Vai lá pra baixo de novo. E joga o braço assim. Aqui embaixo. Sobe. E assopra. Sobe. E assopra. Respira. Isso. Vocês vão sentir lá atrás isso. Respira. Sopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mantenha a mãozinha fechada. Assopra. Respira. Assopra. Tá. Pode entrar. Eu mando a dona da casa. A dona da casa fala que ela pode entrar. Tá. Aí volta. Respira. Tô pra dizer que a mãe tá mais atleta do que as filhas que não fazem que estão fazendo ginástica, tá. Ó. Tomara que ela tenha ouvido. Mas eu vou voltar a dar aula pra lá, pra outra filha que é a Cleide e pra Amanda. Nós vamos fazer, tá, Amandinha. Ó. Desceu de novo. Dona Neite. Agora a gente vai abrir o braço lá em cima, ó. Respira. Assopra. Fecha a mãozinha. Olha no chão. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Isso. Respira. Isso. Junto comigo. Respira. Assopra. Ó o ombro do ovo. Respira. Respira. Sopra. Mais uma vez. Sete. Mais um pouquinho. E aí de novo. Vai. Subiu. Respira fundo. Respira fundo. Aí me perguntaram. Por que que você dá aula na casa da Dona Neite? Porque ela não tem a internet pra ver na TV. Aí eu venho aqui. Tá? Eu tenho muita gente fazendo ginástica que tem a sua idade. É. Em casa. Em todo lugar do Brasil. Beijo pra vocês do Brasil inteiro. Muito bem. Segura assim, Dona Neite. Roda. Roda. Isso. Roda pra fora. Trabalhar um pouquinho os ombros. Então nós saímos das costas e vamos pros ombros. Prende essa barriguinha. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Sente o ritmo da música. Por isso que a música tá aí. Pra fora. Isso. Mantém pra fora. Isso. Vai. Vai. Muito bem. Parou na frente. Ó. Sobe mais. Roda lá. Isso. Roda, Dona Neite. Esse exercício, gente. Vai pegar a parte de trás. Continua. Continua. Estica bem o bracinho. Deixa bem durinho. Isso. Tá doendo aí? É pra doer. Continua. Continua. Deixa doer esse ombro. Essa docinha é um ácido bom pro corpo. Ácido lático. E pega lá atrás. Aí. Descansa. Epa. Com a janela, né? Respira. Forma embaixo. Respira, subiu. Respira, subiu. Foi lá embaixo. Respira, subiu. E foi lá embaixo. Muito bem. Subiu o braço de novo lá em cima. E fica. 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 Vai. Sete. Isso. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Relaxou. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. E respira. Assopra. Vai embaixo de novo. Encosta o peito lá na perna. Encosta o peito lá na perna. Abre os braços aqui do lado. Vamos fazer assim. Sobe. Sobe. Isso. Vai. Vai. Força. Um. Três. Quatro. Isso mesmo. Cinco. Seis. Sete. Força, dona Leite. Desce mais o tronco. Desce mais. Dei mais. Isso. Deixe lá embaixo. Isso. Isso. Aí. Tá bom. Tá bom. Pode subir. Respira. Assopra. Isso. Buxou. Encheu de ar. Tirou o ar. Mais uma vez. Respira. Assopra. Muito bem. Vamos trabalhar a barriga. Encosta o tronco lá. Olha que cadeira boa pra fazer ginástica. Ó. Perna direita. Sobe. Ui, Jesus Cristo. Ai, Jesus. Sobe. Sobe. Vai. Sobe. Isso. Não é pra fazer na cadeira do papai. Que sacanagem. Jesus Cristo. Vai. Continua aí. Sobe. Sobe. Porque vocês vão trabalhar a costa e abdômen. Vai. Tô sentindo bem a barriga. Vai. Vai. Se você encosta lá atrás, fica mais fácil, tá? Se você puder desencostar, desencosta que vai sentir bem a coxa. Isso. Puxa. Tá sentindo a coxa? Sete. Oito. Aí, tá bom? Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Mais uma vez. Muito bem. Outra perna. Perna esquerda. Vai. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Gente, não tem desculpa pra vocês fazerem ginástica, pelo amor de Deus, né? Aí, mãe. Dá pra você sentar na tua cadeirinha aí, que eu sei muito bem que você tem um monte de cadeira boa pra fazer isso, pelo menos. Tá? Já descobriu o problema do joelho, qual que é. Deu bico de papagaio nos joelhos da minha mãe. Nos dois. Eu não sabia que dava. Isso. Aí, relaxa. Aliás, bico de papagaio. Respira. Dá em toda parte do corpo, gente. Acho que parece que são um dos pontos que tem ponta. E ela, foi dado pra ela a vitamina D, pra ela tomar. Por isso que eu falei pra senhora tomar só, dona Lidia. Pra ela tomar. Pra ela tomar. Meio dia tem que ser. Do meio dia, tá? É sério. Do meio dia ao meio dia e vinte. Só um pedacinho da mãozinha, pedacinho do pezinho, já vai te trazer uma vitamina D. Porque a vitamina D, eu não sabia. Ó, preciso estudar mais. Mas dá uma enfraquecida. E vitamina B, deram pra ela também. Muito bem. Junta bem a perninha uma na outra. Mãozinha em cima. Sobe uma. Sobe a outra. Sobe uma. Sobe a outra. Sobe uma. Sobe a outra. Então, gente, ó. Isso daqui é zero de impacto pra vocês. Até pra uma pessoa que não anda, porque não tem força nas pernas, mas consegue fazer um movimento assim, pode fazer aí em casa. Tá? Aproveita com a Dona Neide. Sempre pergunto a idade. Mas a senhora tem setenta e nove. Setenta e nove. Quase oitenta, gente. Olha aí que bonitinha. Tem uma desenvoltura boa. Quando eu pego ela pra esticar, eu estico bem, viu? E olha, gente. Quando vocês forem alongar... Hoje nós vamos fazer um pouquinho de alongamento. Eu vou mostrar pra vocês os limites mais básicos. Vocês não machucarem eles, tá? Aí, muito bem. Respira. E assopra. E outra coisa, isso daqui não é ginástica geriátrica. Não é. Quem experimenta é um pouco fisioterapia, tá? Isso é a ginástica do Mário, do Saúde ao Arbido. Vai, respira. Sopra. Respira. Assopra. Muito bem. Agora vamos tentar subir as duas, Dona Neide. Sobe. Sobe. Isso. Vai. Vai. E essa ginástica que eu faço, gente, é toda embasada no treinamento de ginástica olímpica que eu já tive. Como eu já disse aí em vários vídeos. Treinamento de balé. Treinamento de dança. Treinamento de capoeira. Enfim. Porque você não vai aprender isso numa faculdade. Infelizmente. Eu acho que até deveria ter aula de ginástica na faculdade. Mas não tem. Puxa, Dona Neide. Vai, que a minha tá doendo já. Eu só tô conversando pra poder fingir que não tô fazendo nada. Sete. Oito. Aí, tá bom. Respira. E olha que ela foi quase junto, viu? De novo, vai. Mais uma. E de novo. Vamos descansar aí embaixo e vamos voltar pra cima. Desce. Hoje eu só tô trabalhando as costas e ombro, tá? Não piquei bíceps, fiz nada. Puxa lá. Puxa. Puxa. Deita bem. Deita mais, Dona Neide. Isso, isso. Joga só a cotovelada lá atrás. Sem esticar o braço. Só a cotovelada mesmo. Isso. Só assim, ó. Aí. Puxa. 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 Isso. Tá bom. Isso. E aí, gente, se vocês não conseguirem fazer exatamente como eu, o importante é vocês fazerem que vocês estão assimilando, tá? Querendo ou não, ali no movimento que a Dona Neide tá fazendo, ela tá pegando as costas e tríceps um pouquinho também, tá? Aí, descansou. Empurrou. Respirou. Assoprou. De novo. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. Muito bem. Deitou. Agora, a gente vai fazer bem assim, ó. Vai lá na frente e desce. Subiu. Esticou. Desceu. Abriu. Desceu. De novo. Vai. Vai lá embaixo, ó. Subiu. Esticou. Abriu. Desceu. Comigo vocês, ó. Comigo vocês, ó. Subiu. Esticou. Abriu. Desceu. Desce esse braço esticadinho, ó. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vocês vão sentir lá atrás. Mais o último. Vai. Respira. Assopra. Respira. E assopra. Aí, subiu. Respira fundo. Assopra. Isso. Mais um pouquinho. Respira. Assopra. E de novo. Assopra. Muito bem. Desceu de novo. Puxa. Mais oito aqui. Puxa, dona Neide. Puxa. Isso. Puxa. 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 Pode abrir o bracinho assim também, ó. Como ela tá fazendo. Olha lá. Pode fazer assim também. Vai pegar. É um pouquinho mais pesado, tá? Mas vai pegar. Vai. Vai. Isso. Puxa. Vou seguir o movimento dela. Olha lá, ó. Muito bem. Parou aqui embaixo, dona Neide. Relaxa. Respira fundo. Assopra. Respira. Agora vamos tentar só puxar o cotovelo, ó. Segura aqui. Puxa lá. Puxa. Isso que eu quero aí. Puxa. Puxa. Tenta jogar os dois cotovelos lá pra trás. Isso. Vai. Isso. Enche que abraço. Puxa. Puxa. Estamos trabalhando o músculo bem das costas. Na parte de cima, onde ficam as escápulas, os homoplatas. As asinhas aqui, tá? Puxa, ó. Vai, ó. Tá vendo, ó. Puxa. 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 Mais um pouco. Olha pra barriga. Sete. Oito. Aí. Parou. Empurra. E expira. Soca. E a soca. De novo. Vai. Mais uma. Aí. Muito bem. Subiu o braço. Puxa só lá atrás, ó. Mantém na altura do ombro. Isso. Força. Força. Vai. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um pouco. Sobe mais os ombros. Isso. Bem alto. Bem alto. Vai sentir aqui em cima. Isso. Força. Força. Abre. E volta. Mais um pouquinho. Abre. Volta. Abre. Volta. De novo. Vai. Abre. Volta. Abre. Aí. Parou. Respira fundo. Assopra fundo. Isso. Respira. Assopra. Deixa eu só dar uma parada aqui. Que a bateria tá pra acabar. Que pena. Mas a aula já tá no finalzinho também. Muito bem. Segura aqui, dona Neide, ó. Sobe só os cotoveiros. Assim, ó. Vai. Volta. Vai. Volta. Continua. Continua. Não para não. Eu só vou ligar um cabinho ali. Isso. Vai. Volta. Não para. Não para. Vai. Volta. Só vou ligar o cabinho. Oito. Só mais oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Levanta o bracinho lá em cima. Respira. Vocês também aí em casa. Respira bem fundo. Levanta o bracinho lá em cima. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Respira. E assopra. De novo. Lá em cima. Assim. Respira. Aí desce o braço. De novo. Respira. Sobra. E respira. E sobe. Só para acabar. Vamos voltar para a perninha Põe a mão aqui no meio Afasta um pouco mais a perna Isso Sobe só a direita Sobe, ó Perninha no meio Sobe Sobe Isso, vai pegar a lateral do abdômen Isso, sobe Sobe Sobe, isso Sobe Como se eu tivesse sentado na ponta da cadeira, tá? Vai Mais um pouco Vai Vai, sobe Vai sentir mesmo, ó Isso, vai pegar essa parte aqui Essa parte também vai, mas é pouco Vai pegar mais essa Deixa no meio Vai 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 Força Isso, dona mente Vai Aí Parou Respira Sobra De novo, vai Mais um pouquinho, vai E de novo, vai Agora vamos fazer a esquerda, tá? Vai Sobe Um Dois Isso Três Quatro As duas mãozinhas no meio Isso Aí Aí fica mais difícil, tá? Vai Vai Isso vai trabalhar, gente A musculação da articulação do quadril Que quando a gente chega Passa dos setenta, setenta e cinco anos Dá um desgaste Dá um desgaste aqui no quadril Para as pessoas que não estão acostumadas a fazer exercício Mas até esportista também tem isso Por causa da quantidade de caminhada Aí tá bom Por isso Respira Por isso que eu digo Com a mãozinha no chão Vamos fazer um alongamento agora Põe a cabeça lá no meio Respira fundo Assopra De novo Respira fundo Assopra Vamos lá Vamos lá Respira de novo E assopra Subiu devagarinho Apoia uma mãozinha Apoia a outra mãozinha no joelho Aí Respira Aí respira Assopra Isso Só põe um cotovelo Estica o braço lá do lado Manda lá em cima Esse braço Isso Aí volta Hoje eu vou alongar ela também Vocês vão fazer em casa isso Estica E volta Aí muito bem Inspira E assopra Mais uma vez Inspira Continua aí E assopra Inspira de novo E assopra de novo Vamos alongar a coluna Mais uma vez Vai inspirar Vai lá embaixo Dona Neite Põe a mão lá embaixo No chão Respira fundo Isso Encaixa bem Bem no meio mesmo Bem encaixadinho Isso Desce bem a cabeça Essa descida da cabeça Gente É muito importante Para alongar toda essa região O daqui deles Respira Respira Assopra Aí vocês afundam um pouquinho Só Aí respira Afunda um pouquinho Este daqui Para bico de papagaio Pode fazer De novo Inspira Assopra 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 E mais uma Assopra Pode voltar Dona Neite Lá para cima Encosta bem lá atrás Bem encostadinho Bumbu também Tudo encostadinho Nós vamos alongar A parte inferior Da perna Então a senhora Vai subir Aí você Quando você subir A perna Do seu pai Ou da sua mãe Ou do seu paciente Você tem que saber Até onde ele já vai Só que você não está Sentindo a dor dele Você só vai saber O limite dele Quando ele fizer A primeira dobrada No joelho É aqui que começa O alongamento Então assim Eu apoio E empurro o joelho Para baixo Aí vai doer Aguenta aí Dona Neite Tá Aguenta aí Aguenta só um pouquinho Que está passando já Olha Respira Assopra Só mais uma Vai Aí Doeu aqui embaixo Né É aí mesmo Por que tem que fazer Esse alongamento Gente Porque em uma determinada idade A gente fica mais tempo sentado E não é para ficar sentado Tá É para fazer exercício Olha lá Subiu Deixa eu ver Aqui não dói Aqui não dói Aqui já dói Então a gente faz aqui Põe Ó Você tem que sentir A rótula do joelho Na palma da mão Tá E encaixou Dá uma empurradinha só Aí Essa perna é mais alongada Dói menos essa Tá Você vê que dói menos Sobe um pouquinho mais Aí Aguenta Respira E assopra Isso Respira E assopra E mais uma Ai Tá O alongamento Gente Também faz as veias Da gente Se alongar E esticar Vamos dobrar a perninha Colocar aqui em cima Olha como ela é boa Gente Olha Olha a perninha dela De ver Vai respirar Assopra Aí você empurra Respira Solta Assopra E empurra Respira Assopra De novo Assopra Muito bem Gente Tem que ser desse jeito Você não pode Empurrar Quando ela estiver respirando Senão vai machucar Lá dentro Tá Só empurra Quando assopra E ao limite pouco Tá Sobe a outra Isso Põe o pezinho lá Aí respira Vocês vivem falando Pra não pôr o pé no sofá Eu tô mandando pôr agora Não tem jeito Vai Respira Assopra Isso De novo Vai Mais uma Vai E a última Vai Aí Muito bem Olha Dona Célia A gente tem que fazer Essa aula Dona Célia Dona Célia Não quer fazer Uma outra aula Que eu tenho Tem 81 anos Ela Mas ela não quer fazer Alongamento De jeito Nem Tá difícil Me dá Seus dois braços Isso A senhora vai fazer Isso aqui Tá E eu vou dar Uma esticada Pra alongar a coluna Mas é o seguinte Manda eles segurarem Nos seus punhos Tá Vocês tem que ficar Bem de frente mesmo Vai Respira Desce Isso Assim Como se vocês fosse Puxar eles da cadeira Ó Tá Respira Volta Assopra Puxa Isso Puxa Isso Quase Que nem eu tirar eles da cadeira Ó Tá Ó lá De novo Respira Puxa Isso Quem tá segurando é ela Não sou eu Ela tem que me segurar mesmo E de novo Aí Muito bem Dona Neide Maravilhoso Põe a mão na nuca As duas mãos Isso Entrelaça os dedinhos lá atrás E põe a mão na nuca Agora a senhora vai olhar pra trás E respirar fundo E respirar fundo Tá Olha Esse exercício Vocês seguram aqui Ó Puxa pra trás Isso Só que ela tem alongamento bom Tá Então Eu nem preciso fazer muito isso Posso segurar um aqui ó No ombro E nas costas E empurrar os dois Ó Tá vendo? Assim Isso Aí eu venho pro outro lado Ó Enganchando a mão aqui atrás E a outra no ombro É que vai ficar na frente agora Tem que fazer esse lado Aí Olha pra cima Dona Neide Isso Muito bom Pode pôr a mãozinha aqui Pra finalizar Segura a mãozinha Estica lá Segura abaixo do cotoveiro Tá Respira fundo Assopra Aí você puxa Pra cima Aguenta aí Dona Neide Não aperta muito aqui Tá Aí Muito bem Volta Troca de mão Segurou Mesma coisa Respira Assopra E estica pra cima Aí Muito bem Pra finalizar Vamos respirar Respira Assopra Respira Assopra Mais uma Assopra E a última Junta a mãozinha Namás Muito bom Eu que agradeço Dona Neide Ó Essa aula Ela serve pra vocês Se esmagrecer Porque não Tá Mas vocês emagrecem De forma Mais leve A aula que eu dou Pra Dona Neide O nosso foco Não é ela Emagrecer Nosso foco É fortalecer Trazer equilíbrio Trazer um pouquinho De força De força pro músculo É Mexer o corpo Porque se a gente Fica muito tempo parado O corpo Fica preguiçoso E o negócio é esse Fazer exercício Só não importa a idade Fizemos a aula toda sentado Então você aí Que não pode andar Que Mas que você Consegue ter as suas necessidades Você consegue fazer Uma caminhadinha devagar Dá pra você fazer Sentadinho na cadeira Viu? Pensa nisso Dona Neide Muito obrigado De novo Viu? Sexta-feira Vamos esperar A senhora vai viajar ou não? Então pronto Sexta-feira tem aulas 11 horas 11 e 5 eu chego aqui Obrigado Muito bom E vocês Peixocas Muito obrigado Tá? Tô de olho Sempre Sempre